e dá uma olhada aí pessoal que que a gente acabou encontrando aqui na verdade quem achou foi o gabriel né ele não pode tá aparecendo nos vídeos pessoal porque o youtube não permite criança mas a gente ele acabou encontrando essa rolinha pessoal enroscada aqui na tela quase cortando o pezinho dela aqui pessoal e a gente tentar salvar essa espécie aqui pessoal só que por incrível que pareça o gabriel vai ter que aparecer no youtube pessoal porque a gente vai precisar da mão dele aqui então vamos lá pessoal puxa a perna e não bros não puxa pra lá peraí não 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 mexi peraí eu não tô calma nossa pessoa tá bem bramada aqui calma filha calma calma vou pegar você não pode puxar não puxa eu vou pegar lá para mim agora vai lá pega o alicate lá para o pai lá ela não faz para passar aqui não corra lá porque o pai não pode deixar de se bater vai ter que cuidar dela é isso aí pessoal a gente o gabriel achou ela aqui a gente vai cortar essa tela aqui agora e a gente vai ter que cuidar dessa ave aqui pessoal e aquilo que eu falo é o trabalho da gente pessoal com a natureza é isso aqui a gente se a gente encontra encontra uma ave debilitada a gente faz de tudo para salvar se a gente encontra um ninho a gente ajuda a cuidar pessoal e agora a gente o gabriel achou e a gente vai tentar ver como que essa ave está eu nem sei para onde eu vou começar a cortar aqui pessoal vou pedir para o gabriel segurar ela não deixa ela se bater põe a mão aí não vai apertar o pai vai tentar vai ter que cuidar dela vamos dar o primeiro corte na tela ela aqui ó calma filho ela não está pronta ainda para voar também né ela não pode voar desse jeito é vamos ver o olhinho dela o olhinho dela tá porque o olhinho dela pessoal é vermelho pera aí explica aí no comentário pessoal porque o olhinho dela é vermelho meu Deus do céu vai acordar aqui ela está numa situação difícil segura gabriel segura segura porque ela não pode se perder senão ela vai ela vai perder a perninha e a gente não pode deixar ela perder a perna pessoal se ela morre né pessoal explica aí porque a pomba porque a pomba tem outra pomba essa pomba tem o olhinho não puxa gabriel tem o olhinho vermelho pessoal essa aqui porque ela é pomba ela é rolinha tem o olhinho ai pessoal quando eu dou a minha pitada eu contarei uma tessourinha porque explica pessoal porque pode tirar gabriel segura ela não deixa ela voar segura dá a volta pro lado de cá e vamos ver como que ela está olha só pessoal ficou até a carne aqui e o rapinha de tacho é parceiro nosso no meio da natureza e agora a gente vai ver como que essa pombinha está segura ela bem forte vamos ver como que está essa perninha dela é pessoal infelizmente a perninha dela ficou bem debilitada pessoal não puxou na pomba eu estava quase querendo amputar a perninha dela aqui o que quer amputar também? segura o celular assim bem segura bem certinho assim pro pai está mostrando pro pessoal olha a gente olha que ela vai apertar a perninha o pezinho dela normal pessoal é assim e ele infelizmente quebrou acabou se machucando é feio 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 ela é um macho ela é um macho pessoal a gente acabou salvando ela pessoal só que o problema maior vai ser a perna dela é perna dela não vai voltar ao normal mais então quer ser que ela falecer não ela não vai morrer mas é mas é isso aí pessoal o que a gente vai fazer agora agora a gente vai lavar esse machucado aqui e a gente vai prender ela pessoal numa numa gaiola num lugar pequeno aonde que ela não se bata muito pra gente ver se a gente consegue dar a vida de volta a ela beleza pessoal infelizmente pessoal a natureza é assim às vezes a gente se depara com as coisas bonitas com as coisas tristes mas vamos fazer de tudo pessoal essa bichinha tá de volta na natureza aí ó e a gente vai tá mostrando e falando nos vídeos mais pra frente pessoal falou pessoal até o próximo vídeo